Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos para o nosso vídeo de hoje de ofertas de imóveis para sala de jantar no Magazine Luiza. Eu espero que goste. Se gostar, deixa seu like, inscreva-se no meu canal. Obrigada e vamos para as ofertas. Começando por esse Balcão Buffet Illuminati de 4 portas, com pé retrô, seda, off-white e da Vieira Móveis. Estava R$ 241,65 e agora está saindo por R$ 219,90 no Pix com 9% de desconto. E agora gente, vamos para as próximas ofertas. E agora gente, vamos lá. 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 E se estiver gostando deste vídeo, pessoal, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa seu like, obrigada e vamos para as próximas ofertas. E agora gente, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se gosta de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, não perca tempo, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações, que assim você não perde nenhum vídeo novo que eu postar no meu canal. Muito obrigada e vamos para as próximas ofertas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.